Uma das coisas que me perguntam no canal é como Ricardo eu faço assinatura do Kindle pelo débito Eu não estou encontrando essa opção na hora que eu vou fazer o pagamento Eu queria assinar o Kindle, mas não estou conseguindo E quais cartões que assinam que a gente consegue fazer assinatura? Eu vou te mostrar o passo a passo nesse vídeo E como bônus para você que entrou, escolheu meu vídeo aqui, você vai ganhar um bônus né cara Eu vou mostrar para vocês duas promoções Uma promoção que você vai ficar feliz e outra que você vai pular da cadeira Porque são promoções boas demais aqui do canal Primeira coisa, vem comigo para a tela do computador aqui para você ver Kindle Unlimited, esse link vai estar na descrição É muito importante que você feche outras páginas no computador, no celular E vai por esse link para cair nessas promoções Chegando aqui galera, você vai ganhar hoje aqui do canal Eu não sei se a data, o vídeo pode estar datado e essas promoções possam ter saído Mas nessa data você vai ganhar 30 dias gratuitos Essa é a promoção boa 30 dias de graça para você usar o Kindle à vontade Se depois não quiser você cancela para sua conta e risco E a segunda promoção, que é essa aqui, você vai clicar nela, tem que clicar para acessar Você vai ganhar 3 meses, não é grátis cara É 3 meses por R$1,99 cara, é fantástico É melhor você pegar 1 mês de graça, tudo que é de graça é bom Mas pô, 3 meses por R$1,99, o que você compra com R$1,99? Cara, Deus me perdoa, hoje em dia está difícil né cara Nem loja de R$1,99 está tendo aqui na minha cidade mais Tem a lojinha lá, mas vende somente salgadinho, bala, não está tendo mais cara Antigamente com R$1,99 você comprava muita coisa Agora com R$1,99 você faz 3 meses de assinatura com Kindle Fala que não é bom cara Pô, os caras, surreal cara Depois de 90 dias, você vai pegar aí R$19,90 Está escrito aqui, se você quiser continuar Gostou do Kindle? E outra coisa, R$19,90 cara, ainda é um preço muito bom Os caras te dão uma moral e se você continuar é ótimo Você vai clicar em inscreva-se ou comece o teste gratuito Tanto faz o que você escolher Quer de graça, vai no primeiro Quer pagar 3 meses, R$1,99 Vai no segundo, clica aqui Você clicou, você vai aguardar um período, vai cair nessa página Muita gente não consegue pagar por débito Por que galera? O que acontece? A pessoa chega aqui e lê de qualquer jeito Você está prestes a iniciar sua assinatura Seu cartão por R$1,99, tal, tal, tal Gostaria de pagar como? Adicionar um cartão de crédito, está aqui os dados Aí o pessoal olha e fala assim Pô, cartão de crédito, não tem como colocar o débito Porém, lê lá embaixo para você ver comigo Adicionar um cartão de quê? De débito, está aqui embaixo, está vendo? Então muita gente não lê A gente, muitas vezes, tem preguiça de ler Não digo você, a maioria Entendeu? Não presta atenção Porque está com a mente cansada de tanto trabalhar Acontece, entendeu? Aí, porém, não é todo esse cartão de débito que aceita Está aqui, você tem que ler Vamos ler junto, olha aqui Essa parte aqui Aceitamos cartões de débito Para assinatura na bandeira Então é o seguinte Tem que ser a bandeira Visa Está vendo aqui? Tem outra bandeira também Visa Arrecado, o meu é Mastercard Não galera, bandeira Visa Emitidos pelo Banco Itaú Bradesco Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Porém, a caixa é o virtual Secred São cinco, ok? Então se você tem um desses cartões, dá E também, na bandeira Aí é outra bandeira Não é banco Outra bandeira A bandeira Elo Emitidos pelo Banco do Brasil E caixa econômica federal virtual Então são somente dois São sete tipos de cartões que são Cinco Visa e dois Elo Se você tem um deles, dá para você fazer assinatura pelo débito Ricardo, eu tenho Mastercard Itaú Dá? Não dá Ricardo, eu tenho o Bradesco do Itaú Não, Bradesco Falei, vacilei aqui Que feio Eu tenho o Bradesco aqui Visa Dá? Dá Eu tenho o Bradesco, Mastercard, American Express Não dá Entendeu, galera? Então basicamente é isso Você tem que analisar qual cartão aqui que dá para você e colocar Ok? Pô, Ricardo, mas aqui em cima está o Mastercard Cartão de crédito Entendeu? Eu não sei como que a parceria funciona com eles Só sei que para débito, somente esses aqui Você vai clicar Adicionar um cartão Tem que clicar Você vai colocar seus dados aqui Adicionar o cartão Finalizar a compra Prontinho Você já pode acessar o Kindle Não vou mostrar aqui, né? Porque eu vou colocar meus dados do meu cartão Não faz sentido, né galera? Não tem como Vou ter que borrar a tela Então é só clicar aqui Adicionar cartão Continuar pronto Daqui 3 minutinhos 1 minuto Está liberado o seu Kindle Ok, galera? Basicamente esse é o procedimento Se você ficou com alguma dúvida Diz aí embaixo nos comentários Assim que dá Eu vou responder todos os comentários E as únicas formas de pagamento São cartão de crédito E alguns cartão de débito Boleto e Pix Não tem jeito Ok? Já estou explicando Para não ficar dúvidas Aí embaixo nos comentários Se inscreva no canal Deixa o like Para me apoiar Para trazer mais vídeos E trazer mais promoções Para você Para você ficar antenado Em várias promoções De Kindle Do Amazon Prime Do Amazon Qualquer coisa Eu trago para vocês Está ok, galera? Até a próxima O que? Valeu! Valeu!